Galera do céu, a carreta passou aqui Levou tudo os fios da flatnet Da cidade E a carreta derrubou tudo aqui, galera É verdade mesmo Tem gente querendo entrar na justiça Achando que a flatnet não pagou Não pagou as contas Galera, é verdade mesmo, galera Olha lá os carros da flatnet lá Galera do céu Os caras estão atrapalhando aqui pra nós Eita Então, galera É isso aí, galera do canal Estamos sem internet Estamos sem UFC Hoje, estamos sem nada O Presidente Prudente está sem internet Olha os bairros Estamos aqui na JK Presidente Prudente Deixa o like no canal Se inscreve Ativa o sininho Do nosso canal Shape Simetria Alô, Presidente Prudente O ALX Power Anúncio Feira do rolo Tamo junto Tchau, tchau E aí E aí Inscreva-se no canal Deixa o like